Olá papais e mamães, reinaugura hoje em Alta Floresta o meu espaço pedagógico Arte de Aprender. Venha comigo, vamos conferir. Então vamos lá gente, aqui a minha recepção, quero apresentar para vocês. Nessa parede eu tenho um projeto, que cada gotinha de chuva é anexada uma fotinha dos meus alunos que estão matriculados comigo. E aqui eu tenho uma mãe presente comigo, a mãe da Isadora, seja bem-vinda, Michele. Obrigada. E aí, você está gostando? Gente, eu estou impressionada com cada detalhe do espaço dela, ela está sendo tudo. A partir de criança, a partir de um ano e oito meses. Um ano e oito meses. Tem espaço para atender crianças autistas, tudo compensado. Reforço escolar, né? Também atendo pessoas, as crianças com reforço escolar. Crianças que têm algum tipo de deficiência. E aqui eu quero apresentar para vocês a minha árvore, a árvore da leitura. Onde a criança pode estar pegando o seu livrinho, sentando aqui na mesinha, realizando a sua leitura. Tenho vários livrinhos também com muitas imagens para a criança pintar, onde vamos trabalhar a coordenação motora. Aqui também, nessa parte aqui, eu vou realizar um projeto, tá? Que ainda está em pensamento ainda, né? Em breve, vocês irão conhecer esse projeto. Então, vamos lá. Agora, eu quero apresentar aqui para vocês a minha sala de aula, tá? Tem muitas mães aqui dentro. Então, vamos lá. Aqui vai ser aonde será realizada todas as minhas aulas, né? Com todas as minhas crianças. Tenho várias mães aqui presentes, né? E eu quero apresentar para vocês cada uma delas. Aqui a Regiane, a mãe do Nicolas, meu aluno, né, Regi? Seja bem-vinda. Tá gostando? Amando, lindo, né? Lindo. Que bom, né? Foi tudo pensado com muito amor e carinho. Aqui a Fabinha, né? A mãe da Júlia, que já tem muito tempo, né, Fabinha? Vai para quatro anos já. Quatro anos já, que a Júlia está comigo, né? E ela tem avançado, né? Muito, né? Muito mesmo. Só tenho a agradecer a carinho. Aprendeu a ler aqui, graças a Deus, para a nossa Ana, né? Foi muita emoção, né? Foi, foi muita emoção. E hoje, a gente está em conta de dividir, né? É um espetáculo. Também tem aqui a Gleice, né? Mais uma mãe, né? A mãe da Emily, né? E aí, você está gostando da inauguração? Já coloquei para estudar de manhã, tá? Isso daqui. Vamos lá e sair daqui. Quero apresentar para vocês essa minha mãe, a Ivani, né? Mãe, se apresenta. Prazer, né? Então é só gratidão a Deus por tudo. Que lindo, parabéns, né? Muito bom. Com certeza, né? Com certeza será um agrado muito aos pais, prazer, parabéns mais. Só vai aprofundar mais, né? Esse trabalho ali, essa escola. Então é uma arte de aprender, é uma... Que é onde a gente cria as atividades, né? Através da arte. Através da arte, né? Então, arte de aprender é tudo. É tudo pra ir crescer, pra frente aí. Um progresso. Parabéns, minha filha. Deus te abençoe. Amém. E aqui é minha irmã, né? E a Emanuele, também formada em pedagogia, né? Em breve, quem sabe, né? Nós estaremos juntas aqui, né? De novo, mais uma vez, né? Se Deus quiser, né? Está nas mãos de Deus, né? E Deus sabe de tudo, né? Atenção, mamães e papais. Apresentei pra vocês o meu espaço pedagógico, Arte de Aprender. E agora venho aqui falar pra vocês como que vai funcionar. Da seguinte forma. O horário de atendimento, né? É das 8 às 11. E das 2 às 6 horas da tarde, né? Todas as crianças aqui, elas são atendidas por horários, né? É uma hora de aula, tá? Pra cada duas crianças na mesinha, junto comigo, né? Tem uma assistente, né? Que ela me ajuda, né? No meu trabalho, durante o dia inteiro. E você que tem dúvida, vou deixar aqui embaixo o meu WhatsApp pra vocês entrarem em contato, né? Pra tirar as dúvidas em questão de horário, né? Eu atendo reforço escolar em qualquer matéria, alfabetização no caso, crianças com autismo, né? Com algum déficit de atenção, tem dificuldade no aprendizado. Vocês podem estar entrando em contato comigo, né? Que a gente vai conversar certinho, né? A melhor forma de atender o seu filho. E o meu espaço pedagógico, ele está localizado na Rua da Cinco Mader, na saída pro Beira Rio, aqui. Ao lado da kitnet do Edinho. Na Rua Isaura Curante, 3972. No muro aqui, vocês já vão ver a fachada, né? De início, o nome da minha escolinha, né? Espaço Pedagógico Arte de Aprender. Então venha, venha você, mamãe. Venha tirar a sua dúvida. Traga, mamãe, o seu filho, né? Eu sou especialista na área, sou formada em pedagoga, né? Tenho várias pós-graduações, né? Em especialidade. Então venha, traga seu filho até mim. Aguardo todos vocês, mamães e papais, pra tirar todas as suas dúvidas, quiser vir conhecer o meu espaço pessoalmente, eu fico no aguardo de cada um de vocês. Um imenso abraço, ficam com Deus. E muito obrigada desde já. Legenda Adriana Zanotto